Hino do Mauá Futebol Clube de Mauá, São Paulo Por Luiz Felipe Assunção Oliveira, o Luizinho Índio do coração Mauá sempre campeão, campeão Índio do coração Mauá sempre campeão, campeão Representa as B e a cidade Com as cores e o trem da felicidade Time do Barão, do Barão, do Barão Time campeão, campeão, campeão Amarelo e preto Impõe respeito Metropolitano Para a vitória caminhando Amarelo e preto Impõe respeito Metropolitano Para a vitória caminhando Mauá 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 Futebol Clube vai ganhar Mauá 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 Futebol Clube vai ganhar Representa as B e a cidade Com as cores e o trem da felicidade Time do Barão, do Barão, do Barão Time campeão, campeão, campeão Amarelo e preto Impõe respeito Metropolitano Para a vitória caminhando Amarelo e preto Amarelo e preto Impõe respeito Metropolitano Para a vitória caminhando Mauá 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 Futebol Clube vai ganhar Mauá 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 Futebol Clube vai ganhar Mauá Futebol Clube Amarelo e preto 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 Amarelo e preto